Olha aí pessoal, mais uma promoção shop tour do endereço no final, a loja é a moda nossa, tudo bem Cláudia? Vamos vender rapidinho as coisas? Vamos lá. Olha aqui, isso aqui veio pelo túnel do tempo, ó. Três peças pra beber, né? Até o que? Uns oito, nove meses? Mais ou menos? Mais. Um ano? Um ano. Tá, novecentos cruzados, novecentos cruzados. É pra quando o plano cruzado foi lançado, ó. Dia 28, sei lá, 27 de fevereiro e tal, é mais ou menos o preço daquela época lá. Olha aqui, ó. Um pau e novecentos. Um pau e novecentos. Como é que é por baixo isso aqui? Eu quero ver direitinho, ó. Mil e novecentos cruzados, tá aqui. Bermuda, quanto? Rapidinho. Novecentos cruzados, novecentos cruzados. Essas camisetas são muito legais. A bandeira do país na frente e a ilustração atrás. Quanto? Quanto? Mil e novecentos cruzados, mil e novecentos cruzados. Olha essa daqui da França, que bonito, ó. Mil e novecentos cruzados, mil e novecentos cruzados, mil e novecentos cruzados também. Vamos lá, o conjuntinho, esse aqui rápido, quanto? Dois mil cruzados, dois mil cruzados, bem bonitinho, hein? Bem bonitinho, dois mil cruzados. Tá aqui esse também, dois mil? Mil e novecentos. Mil e novecentos, mais barato ainda, olha só, mil e novecentos cruzados, moda nossa aqui, mil e novecentos. Esse quanto? Mil e novecentos. Mil e novecentos, esse quanto? Dois e quatrocentos. Dois e quatrocentos, barato mesmo, só tem coisa barata e boa, dois e quatrocentos. Olha, vou te avisar, hein? Se não comprar agora, no Natal vai comprar por dez vezes mais caro. Esse aqui quanto? Três e novecentos. Três e novecentos. Esse aqui ele que eles... Vai custar sete, oito, dez mil e novecentos. Daqui a pouquinho. Tá aqui, ó. Repete o preço de verão. Três e novecentos. Chegou agora esse aqui também? Lançamento de verão. Lançamento de verão. Três e novecentos. Três e novecentos. Olha que fofura. Três e novecentos. Bem bonito mesmo. Esse também é uma graça, hein? Três mil cruzados. Três mil cruzados. Tudo tem bastante aqui. Três mil cruzados. Essas camisetas são bárbaras. Sabe o que é bárbaras? Até dá um close aqui pra você ver. Olha aí, Johnny Boy. Tá aqui, ó. Essa Johnny Ringo. Aqui, ó. Quanto? Fala aí. Quanto? Três e quinhentos. Três pau e meia, camisa de dez pau. Olha aí, Ringo. Mostra aí. Vamos lá. Três e quinhentos. Barata boa, bonita. Aqui fica gostando, hein? Daqui, hein? Olha essa aqui bonita. Essa aqui, essa não quero. Essa aqui eu quero. Três e meio. Três e meio também. Vamos lá. Pra matar a camiseta, quanto? Camisa. Manga curta, mil e quinhentos. Manga curta, mil e quinhentos. E manga comprida, mil e setecentos. Mil e novecentos. Tá bom. Mil e oitocentos. Mil e oitocentos, então. Vai, mil e oitocentos. Uma pela outra, mil e oitocentos. Vamos lá. Zowatch. Você só troca o bichinho e vê a hora. Tá super presente. Aliás, liga agora. 212-1681. Vai ganhar um reloginho desse. O primeiro que ligar, vai ganhar. Atenção. Preço. 2 mil e quinhentos. 2 mil e quinhentos. Moda Nossa. Rua Shearing, 363. Vende por telefone. 832-6999. Pega um chequinho pré com um pequeno acréscimo e abre o domingo pro seu conforto. Tchau, tchau.